Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e se você já conhece o meu canal e curte o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, que aqui tem vídeo muito legal que você vai curtir pra caramba se você ainda não conhece. Olha só, no vídeo de hoje eu vou trazer a construção da roda panorâmica, é uma atração que tinha lá no Playcenter. Então, logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Bom, depois de desenhado as peças, o primeiro passo é dar um acabamento, eliminando os excessos. Começo com o estilete e logo depois com a lixa. Faço isso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É, porque a impressora que eu uso faz peças pequenas, então o jeito é fazer tipo uma espécie de quebra-cabeça. E as rebarbas eu só tenho que tirar porque eu faço elas pra poder ter mais aderência na mesa, eu faço ela com uma camada embaixo. Bom, agora eu vou montar as peças e pra dar mais resistência, vou unir ela com cola e pedaços de aço. Nesse caso, um alfinete mais grosso. Vou fazer isso em todas as junções. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, chegou a hora de montar a roda. Vou preparar as peças para o reforço e colar cada uma no seu devido lugar. E aí depois de colado, eu vou deixar todas do mesmo tamanho. E aí depois de cortado e deixado todas do mesmo tamanho, eu vou começar a montar a estrutura da roda. E aí são todas as hastes das laterais que vão unir o centro até as extremidades. Vou deixar o vídeo aqui acelerado pra você poder ver o passo a passo de como é que eu tô fazendo isso. Bom, depois da estrutura da roda tá montada, agora eu vou pro próximo passo que é colocar os eixos que vão sustentar as gôndolas. São pedaços de alfinete, eu uso a extremidade da cabeça do alfinete pra ter uma melhor fixação com a cola. Agora é colocar as gôndolas em seus lugares. E colocar também o eixo oposto, fixando o eixo da mesma forma que eu fiz a outra parte que você acabou de ver. E vou fazer isso em todas elas. Depois das gôndolas eu vou colocar, eu tô colocando uma linha de pipa, linha 10, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Aqui eu tô usando que ele vai dar a aparência da estrutura da roda e também vai manter cada uma no seu devido lugar. E aí depois dessa linha eu vou endurecer ela com um super bondeiro. E agora chegou a hora de preparar o motor da roda gigante. Vou desmontar um servo motor de 9 gramas pra retirar a parte eletrônica. E assim poder controlar o motor direto com 3 volts. E aí pra desmontar o servo, a gente retira os 4 parafusos que tem na parte de baixo e corta o adesivo com cuidado. E aí vamos separar os blocos do servo pra chegar na placa eletrônica. E aí eu vou dessoldar os fios. E tirar a placa e soldar dois fios direto no motor. E aí eu vou tirar também o fim de ciclo do servo. Que nada mais é do que uma pequena elevação na engrenagem. Tirando isso, o servo já vai girar 360 graus. Depois então de tudo soldado eu vou remontar o servo. Porque agora ele já tá do jeito que eu preciso. E aí é só remontar mesmo. Só tem quilômetro que dá na hora de montar as engrenagens pra não montar errado. Aí já tô fazendo um teste, ó lá, já tá funcionando direto na pilha. Aí é só encaixar na estrutura. E aí basicamente tá pronto. Vou juntar tudo, colocar os eixos, segurar ela no primeiro momento pra fazer o primeiro teste. Tá vendo? Tá encaixando agora a parte com o servo motor. E vou fazer o primeiro teste. Vamos ver se isso funciona. Olha lá, primeiro teste pronto. Então agora com o teste feito e tudo funcionando bonitinho. É hora de começar a juntar, a colar a estrutura na parte de baixo, né? No solo. E aí vou fazer isso usando cola Super Bonder. Super Bonder não, na verdade, Tech Bond. É o que a gente acostuma a chamar de Super Bonder. Essa parte da fixação é importante, porque ela também já vai manter a roda alinhada. Se você colocar isso aí torto, ela pode ficar prendendo, pode acontecer várias coisas, tá? Então o importante é deixar ela bem reta aí nesse ponto. Na hora de montar. E também porque vai ficar fixo, né? Vai colar com cola pra ficar fixo. E não vai ser desmontável. É isso que eu quero dizer. Não tô colocando um parafuso pra poder desmontar a hora que eu quero. Vai ficar fixo. Agora eu vou montar a estrutura até a entrada da roda panorâmica. Lembrando que eu tô fazendo a miniatura, a réplica da roda panorâmica que tinha no Playcenter. E aí eu tô fazendo essa estrutura com PVC. Poderia desenhar e imprimir também, tá? Mas eu gosto de fazer coisas. Na verdade a impressora 3D pra mim, ela só me ajuda a fazer algumas coisas que requerem muito detalhe. Então que são coisas iguais, né? Sei que nem no caso as gôndolas. São várias gôndolas e aí são todas iguais. Aí eu uso a impressora 3D, mas muita coisa eu gosto de fazer. Então aqui eu tô unindo a parte de cima da... E na verdade isso tudo é uma grande estrutura, né? Isso é a sustentação do nome da roda, mas também sustenta a roda pra ela não tombar. Isso no caso da original, né? Da de verdade. Que já fica em cima do teto da entrada. Então tudo é uma união e tudo junta... E tudo faz a força da física, né? Pra manter a roda funcionando, girando e sem perigo de cair. Agora então eu tô fazendo os pezinhos da entrada. Que também tô fazendo com plástico PVC. E aí são 4, 8, 12 peças iguais. Que eu vou unir e fazer um cubos. E esses cubos eu vou colocar na base da entrada. Tanto que eu já coloquei ali a parte que vai fixar na roda. E agora eu tô fixando os pezinhos, melhorando o reforço. E, por final, vou colocar, montar a estrutura da entrada junto com a roda no piso. Mais um teste. Agora o teste já com tudo fixo. Tá rodando bonitinho a roda? Tá. Então é isso. Finalizada a roda. Dá pra você ver ela pronta aí. E é assim que ficou a roda panorâmica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.